Magal Viagem Dicas, aqui direto do Rio Grande do Sul, em Gramado, Olivas de Gramado, conhecido como a Montanha Mágica. Aqui tem o olivoturismo pessoal, onde a gente vai ter muitas atividades, ok? Está aqui o estacionamento, você chega e vamos lá em cima conhecer. Nós temos aí a bike na montanha, ecoturismo, visita aí as oliveiras. Olivas de Gramado, que lugar encantador, olha! Vamos lá pessoal, vamos conhecer. Olivas de Gramado, muito lindo, não tem como a gente admirar, né? Não tem palavras aqui. O olivoturismo, e aqui a gente vai conhecer, aí já estamos vendo aí as olivas, as azeitonas. Olivas de Gramado, retrata em sua arquitetura culinária, a colonização do município, que se iniciou em 1875, aqui na localização, denominada por Linha Nova, no interior de Gramado. E aí 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 Magal Viaje Dicas, aqui direto de Olivas de Gramado, conhecendo a montanha mágica. Nós vamos fazer aqui o passeio de o passeio, como lá no início mostramos toda a entrada e aqui a gente está no Mirante Oeste. Aqui são seis tipos de azeitonas, tá pessoal? A história da oliveira. Olha que legal, hein? A árvore sagrada. Árvore sagrada de diversos povos espalhado pelo planeta, o monte dos olivais. Tá aqui Tá aqui muitas oliveiras e aqui tem os tipos de origem da Itália. Toda produção de azeite que a gente vai conhecer, tá ok? É chamado Olivo Turismo, onde a gente vai tendo aí, olha, outro tipo de azeitona, Coruinin Cake, origem da Grécia e assim é feito o nosso azeite aqui, origem da Espanha, azeitona de mesa e azeite. Aqui nós temos a Arbequina e aqui nós temos o Monzanilla. Olha aí, pessoal. Essas são as ascolana, origem da Itália, azeitona também de mesa e essas são as oliveiras caracterizadas em cada tipo, tá? São seis e ali nós vamos chegar no Mirante para vocês verem a vista imensa, lindo e maravilhosa do Mirante, esse vale espetacular. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É lindo esse boste, né pessoal? Aí, a lameda das borboletas. Vamos ali pegar o ônibus. Água dos pica-paus. E vamos aí pegar o ônibus, senão a gente fica para trás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal, Oliveira Centenária, Olivas de Gramado, 350 anos. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.